E aí, pessoal, tranquilo? Chegou a hora agora do exercício, onde a gente vai aplicar o que a gente aprendeu até aqui nas aulas de frações, tá ok? Então, tudo o que a gente viu nas aulas de frações, a gente vai agora aplicar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve exercícios envolvendo fração, tá ok, pessoal? Então, é o conselho que eu deixo aqui para vocês. Não vejam só teorias, tá? Resolvam exercícios, independente do que você está buscando. Ou seja, se é para passar na prova do colégio ou da escola, se é para passar em algum concurso, no Enem, enfim. É muito importante que você estude o assunto e resolva aí vários exercícios deste assunto que você está estudando, tá ok? Senão, o aprendizado, ele fica um pouco... ele fica... não é o mais adequado, né? Para se aprender. Então, quando você estuda um assunto, resolva exercícios, independente do assunto que você está estudando, tá ok? Senão, o seu aprendizado aí vai ficar comprometido. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Mais uma aulinha iniciando. Vem comigo, pessoal. Bom, pessoal. Sendo bem rápido aqui, ó. A gente tem quatro exercícios para fazer. Eu vou resolver essa primeira listinha aqui, onde a gente vai entender o seguinte. Pode aparecer, né? Aparece de vez em quando, essas perguntinhas aí, né? Principalmente quando temos equações, problemas com equações, que a gente vai aprender mais na frente. Mas é importante a gente praticar a ideia de fração nesse contexto, tá ok? Então, por exemplo, a metade de 2 quintos. Quanto é a metade de 2 quintos? Pessoal, a metade, né? A gente representa pela fração 1 meio. A metade de 2 quintos é a mesma coisa. Eu vou pegar 1 meio e multiplicar por 2 quintos. Foi isso... 2 quintos, né? Foi isso que a gente viu na aula anterior. Então, aqui a gente poderia até simplificar o 12 por 2. Eu dividi, vai dar 1. 1 vezes 1 é igual a 1. E, pessoal, 1 vezes 5 é igual a 5. Então, 1 quinto é a metade de 2 quintos. Tem lógica, né? Porque esse 2 quintos é o dobro de 1 quinto. Então, a metade de 2 quintos é 1 quinto. Beleza! E quem seria a terça parte de 10% de 20? Perceba que 10% é uma fração especial, uma fração decimal, cujo denominador é 100. Foi isso que a gente viu na aula de fração, não é isso? Então, a terça parte de alguma coisa? Então, D e D. Então, pessoal, olha só. Eu tenho a terça parte, que é 1 terço de, então, multiplicado por 10% de 20. Então, eu vou até abrir parênteses aqui para a gente entender o que está sendo feito aqui. 10% de 20, a gente calcula dessa forma. 10% de 20. Então, 10% multiplicado por 20. Pessoal, a gente pode simplificar aqui o zero, que seria 2 vezes 10 e o zero daqui. Poderíamos também simplificar aqui esse zero com esse zero, já que 10 é igual a 10, não é isso? Então, 10 vezes 10 é 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, o que a gente tem aqui? Tudo isso aqui vai virar o número 2. Olha só que maravilha! Então, 1 terço multiplicado por 2 é igual a 2 terços, como a gente viu nas aulas de operações com frações, né? Na multiplicação com fração, a gente viu que quando a gente multiplica uma fração por um número inteiro, o número, ele multiplica apenas pelo numerador. Então, 1 terço vezes 2 é igual a 2 terços. O triplo da metade de 36, pessoal, olha só. O triplo de alguma coisa, quando eu digo o triplo de 2, olha, é 3 vezes 2, não é isso? O triplo de qualquer número é 3 multiplicado por esse número. Aqui, da mesma maneira, o triplo, então, o triplo da metade, ó, da metade de 36. Então, aqui, pessoal, metade de 36 é 1.5 vezes 36. Olha só que maravilha! 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, 3 vezes 18 é igual a 54. Então, o triplo da metade de 36 é igual a 54. Bom, e na letra D aqui, a gente tem o seguinte, pessoal, olha só. 0,1 dividido por 0,333, né? Isso aqui é uma dízima periódica, isso aqui é um número decimal. Aqui estaria algo interessante de se transformar em fração para a gente resolver. Olha só, pessoal, quanto é 0,1 em fração? A gente viu que as frações decimais, não é isso? Elas podem, elas são escritas assim, ou seja, o denominador aqui são múltiplos, né? São potências de 10 e a gente pode transformar um número decimal em uma fração decimal, não é isso? E aqui a gente tem uma dízima periódica. Nas aulas de dízimas periódicas, a gente viu que a gente pode transformar isso aqui em uma fração. Toda dízima periódica a gente consegue transformar em uma fração, não foi isso? Então, olha só, isso aqui nada mais é que a gente vai pegar o período. O período é aquele número que se repete depois da vírgula. Então, quem está se repetindo aqui é o 3, então 3 é o período. Dividido aqui por, a gente agora vai acrescentar um 9 para cada algarismo do período. Como o período é apenas o número 3, é ele o período, então a gente vai colocar aqui apenas um 9. Está ok, pessoal? Bom, lembrando que a gente tem uma divisão de frações. Então, a gente vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, não é isso? Então, aqui eu posso dividir 9 por 3, que é 3, isso aqui vai ser igual a 3, então ficaríamos com 1 décimo multiplicado por 3. Então, isso aqui seriam 3 décimos. Olha só que maravilha! A vida da gente ficou muito mais fácil transformando esses números em frações, tá? Então, leve essa dica que é super importante. Aqui nós temos o seguinte, a gente tem uma dízima periódica dividida aqui por uma divisão entre um número inteiro e uma fração. Pessoal, aqui, como é que a gente resolve? Lembrando aqui das aulas que a gente viu de dízimas periódicas, né? Resolvemos alguns exercícios lá. Olha só, isso aqui, a gente vai pegar a parte não periódica, a parte inteira, na realidade, e a parte periódica, que é o 2. O período aqui é 2, né? Dividido aqui por quanto? Ora, um 9 para cada algarismo do período. Como o período só tem apenas um algarismo, o período aqui é o 2, não é isso? Então, a gente vai colocar apenas um 9, dividido, pessoal, por 2, dividido por 4. A gente tem a divisão de um número por uma fração. Como é que a gente resolve? Repete o número e multiplica pelo inverso da fração. Quem é o inverso de 1 quarto? 4 sobre 1. Pessoal, a gente tem aqui agora... Eu poderia até simplificar aqui, ó. A gente pode simplificar aqui por 3 e aqui por 3, não é isso? Então, teríamos aqui 12 por 3 é 4. Vamos até apagar aqui, ó. 12 por 3 é 4. Vamos colocar o 4 aqui. E 9 por 3 é 3. Isso tudo dividido por 2 vezes 4 é 8. Dividido por 1 é próprio 8, né? Então, agora a gente tem a divisão de uma fração com o número inteiro. O que é que a gente faz? Vamos repetir a primeira. É isso que a gente aprendeu. E multiplicar pelo inverso de 8. O que é o inverso de 8? 1 sobre 8, né? Lembrando que aqui a gente tem 8 sobre 1. 1 oitavo. Beleza. Terminando aqui, pessoal, a gente pode simplificar. Eu posso dividir o 4 por 4, que é 1. 8 por 4, que é 2. Não foi isso que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Então, eu posso... Porque está multiplicando uma fração por outra, então, eu posso simplificar o numerador de uma com o denominador de outra tranquilamente. 1 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 2 é igual a 6. Olha só que maravilha. Então, a gente tem aqui 1 sexto. Beleza? Vamos aqui para mais exercícios, pessoal. Olha só. Bom, e essa questão aqui, pessoal, achei interessante trazer para vocês também. Eu fiz até um desenho aqui, tá? Deixei a resposta aqui também. Se você quiser, tenta aí resolver. É importante resolver sozinho. Depois você vê se a sua solução, né? Se o seu resultado for o mesmo que a gente fez aqui, tá? Cada um resolve de uma maneira. Eu vou passar de uma maneira aqui bem tranquila. Olha o que a questão fala. Dentro de um reservatório tem 12 litros de água. Dentro desse reservatório tem 12 litros. Sendo equivalente a 2 terços da sua capacidade. Então, toda vez que ele passa uma fração, ele passou aqui que 2 terços desse tanque equivale a 12 litros. Então, é a mesma coisa que eu dividi esse tanque aqui em 3 partes iguais. Não é isso? 3 partes iguais. E 2 dessas 3 partes equivalem a 12 litros. Então, isso aqui, pessoal, é igual a 12 litros. Tá ok? Então, olha só. Essa capacidade aqui, se você entendeu a ideia de fração, você vai ver que a gente tem aqui 3 partes iguais. Se 2 dessas partes tem 12 litros, então, e se essas 2 partes são iguais, aqui a gente vai ter 6 litros e aqui 6. Bom, e essa terceira parte, como é igual às outras, ela também teria a capacidade de 6 litros. Ou seja, a capacidade máxima desse reservatório, a gente já consegue calcular rapidamente. seria 18 litros. Show de bola! Ele quer aqui determinar quantos litros tem 5 sextos desse reservatório. Pessoal, 5 sextos desse reservatório, quem está pedindo para você é o seguinte, 5 sextos da capacidade máxima, que é 18. E olha só, 18 dividido por 6 é igual a 3. 5 vezes 3 é igual a 15 litros. Olha só que maravilha, né? Muita gente, tem alunos meus que resolvem da seguinte maneira. Ele pega, já que é 5 sextos, se eu dividir aqui cada partezinha dessa em 2 partes iguais, você concorda comigo que a gente dividiu esse reservatório em 6 partes iguais. Porque 5 sextos é isso, dividir em 6 partes iguais. Bom, se uma parte dessa aqui do 1 terço tinha 6, então, cada partezinha dessa aqui tinha 3. Isso multiplicando por 5, pois ele quer 5 sextos, isso aqui é a mesma coisa que 15. O resultado é o mesmo. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui agora resolver a próxima questão. Olha só. Bom, pessoal, nossa penúltima questão aqui. Numa cesta havia laranjas. Então, vamos imaginar aqui... Eu gosto de fazer desenho, se você quiser fazer uma cesta com laranjas, mas eu gosto de fazer um desenho só para a gente ter uma ideia de quantidade, tá ok? Vamos melhorar esse quadradinho aqui. Bom, aqui a gente tem uma cesta, beleza? Onde a gente diz o seguinte, uma pessoa ganhou 2 quintos dessas laranjas. Então, por exemplo, se eu for dividir esse cesto aqui em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4. Imagine que isso aqui fosse uma divisão justa, com 5 partes iguais, tá ok? Então, uma pessoa ganhou 2 dessas 5 partes. Então, aqui estaria a quantidade referente que ele ganhou, não é isso? Então, isso aqui seria 2 quintos, que a primeira pessoa ganhou. E uma segunda pessoa ganhou 1 terço do que sobrou. Pessoal, quanto foi que sobrou? Sobraram aqui, ó, 3 quintos. Então, sobraram 3 quintos. E a pessoa, a segunda pessoa, ganhou 1 terço disso aqui. Então, quanto é 1 terço, pessoal, de 3 quintos? Vamos lá calcular. 1 vezes 3 é 3, né? A gente poderia até simplificar aqui rapidamente, ó. Dividir 3 por 3, que é 1. 1 vezes 1 é igual a 1. E 1 vezes 5 é igual a 5. Então, o que a pessoa ganhou, a segunda pessoa ganhou, foi 1 quinto. Então, olha só que maravilha. A segunda pessoa aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Ela ganhou essa partezinha aqui, ó. Vamos colocar isso aqui como o que a segunda pessoa ganhou, beleza? Que foi 1 quinto. Então, ainda sobraram aqui, pessoal, 2 quintos. Concordam comigo? E, ó, olha só o que a questão nos diz, ó. Uma situação interessante aqui que ela passa pra gente. É uma informação muito importante. Sabendo-se que ainda restaram 10 laranjas. Pessoal, olha só, com desenho, né? Claro que depois, com a prática, você não vai precisar ficar desenhando. Mas, com desenho, a gente resolve muitos problemas. Ó, restaram 10 laranjas. Se essas duas partes são iguais, eu não sei se você concorda comigo que cada partezinha dessa aqui tem 5 laranjas. E como as outras também são iguais, Então, cada parte aqui tem 5, ou cabem 5 laranjas. Olha só que interessante, né? Aí ele pergunta, quantas laranjas havia na cesta inicialmente? Então, seria a cesta completa. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Olha só que interessante, né? Eu tô trazendo isso pra vocês, Porque, às vezes, desenhando, né? Muitos problemas a gente não vai precisar, Sete? Principalmente se a gente quer ganhar tempo, Não vai precisar ficar desenhando. Mas o desenho, ele ajuda muito pra gente visualizar Qual parte do problema da nossa referência. Por isso que eu sempre falo da referência, né? A gente sempre precisa de uma referência, pessoal. Sempre precisamos de uma referência, tá? Então, entender o contexto de quem a gente tá realizando o cálculo, né? Quem é a nossa unidade, é muito importante Pra que a gente resolva o problema da melhor maneira possível. E mesmo desenhando, foi bem rápido aqui resolver esse probleminha. Combala comigo? Então, é o conselho aqui que eu deixo pra vocês, tá ok? Vamos aqui, pessoal, pra nossa última questão. Olha só. Bom, a nossa última questão aqui diz o seguinte, Eu até marquei aqui a resposta correta pra você. Uma bola é abandonada de uma certa altura, Até que o movimento pare, a bola atinge um solo E volta a subir repetidas vezes, né? Em cada subida, alcança metade da altura em que se encontrava anteriormente. Se, depois do terceiro choque com o solo, ela sobe 100 metros, A altura em que foi abandonada a bola é... Então, pessoal, olha só. Olha só. É muito interessante a gente desenhar o problema. Ela tá dizendo que a bola, ela foi solta. É isso, ela foi solta. Ela bateu no chão. Beleza. Essa aqui é a altura que a gente quer descobrir, ó. A altura que a bola tava no início. Vou chamar aqui de X, tá ok? Bom, ele diz o seguinte, ó. Toda vez que ela bate no chão, ela sobe metade da altura que ela tinha inicialmente. Então, aqui é metade dessa altura aqui. Ela foi, caiu de novo, bateu no chão. Aí, ela fez o quê? Subiu metade do que ela alcançou anteriormente. Então, metade, ó. Ela fez isso aqui. Quantas vezes? Ele fala aqui, ó. Depois do terceiro... Ó, informação importante. Depois do terceiro choque. Então, ó. Primeiro choque. Segundo choque. Terceiro choque. Depois do terceiro choque. Então, ela subiu ainda. Tá? Ela estava ali, ó. A 100 metros de altura. Olha só que interessante. Então, aqui, ó. Metade dessa altura aqui, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui. Isso aqui, pessoal, daria 100 metros de altura. Não é isso? Então, olha só que interessante. Ela quer saber... A questão tá pedindo a altura inicial da bola. Bom, se isso aqui é metade disso, isso aqui é metade disso, isso aqui é metade disso, a gente pode calcular tranquilamente, apenas desenhando, ó. 100 vezes 2 é igual a 200. 200 vezes 2 é igual a 400. E 400 vezes 2 é igual a 800. Pessoal, 800 centímetros, já que o 100 era em centímetro, né? Então, olha só. 800 centímetros, o problema tá pedindo em metros. 800 centímetros, se a gente lembrar da nossa unidade metro, né? Metro, depois do metro a gente tem o decímetro. Metro, depois do decímetro a gente tem o centímetro. Bom, a gente tem 800 centímetros. Eu quero chegar a metro. Toda vez que eu volto, certo? Que eu venho de uma unidade, de uma subunidade para a unidade metro, eu divido, tá? Assim como se eu tivesse uma unidade grande, por exemplo, quilômetro para metro, eu multiplico de uma casa para outra por 10, tá ok? Então, ó, daqui para cá eu vou dividir por 10 primeiro, pois eu vou transformar centímetro em decímetro. E de decímetro para metro eu divido por 10 novamente. Ou melhor, eu posso dividir por 100, né? Uma tacada só, tá ok, pessoal? Então, 800 dividido por 100, quanto é que dá? 800 por 100. Isso aqui eu posso simplificar, é igual a 8 metros, como consta aqui o nosso probleminha, tá ok? Então, eu achei super importante trazer essa questão aí para vocês, essas questões, né? Para vocês entenderem como pode ser cobrado e como pode ser resolvido através da ideia de fração, tá pessoal? Apenas desenhando e entendendo ali o problema, né? É muito interessante interpretar os problemas, tá ok? Então, muita gente não consegue resolver o problema porque não consegue interpretar ele. E, às vezes, desenhando a gente consegue passo a passo enxergando o problema. Tudo bem? Então, é isso que eu tinha para hoje para vocês. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Valeu!